Oi gente, tudo bem? Então hoje estamos aqui, eu e Rafa, pra quem não conhece, esse é o Rafa, meu namorado. Porque no Insta esse menino tá ficando famoso por cozinhar, gente. Olha no meu Instagram, todo mundo fica vendo ele fazer coca, fazer um monte de coisa pra mim e fica pedindo a receita. Mas a realidade é que a gente pega a primeira receita que a gente vê no Google e executa. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente já fez coca de banana com farofa antes, mas a gente vai fazer uma receita diferente da que a gente pegou da última vez e vai mostrar pra vocês. Eu vou deixar também a receita aqui na caixinha de descrição pra vocês poderem pegar se vocês gostarem. E é certo que vai ficar bom, porque esse menino sabe fazer coca, gente. Então vamos começar. E é isso que vai ficar bom. E é isso que vai ficar bom. A gente vai colocar um pouco a mais do que tá na receita, porque a nossa última cuca não cresceu. Tipo, a gente botou duas colheres de... quase duas colheres de sopa. Eu acho que foi colher de sopa, ele jura que não era colher de sopa. É... e não cresceu. Então a gente tá colocando um pouquinho a mais de fermento do que tá na receita, mas fica a critério de vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, mais um adendo O Rafa decidiu Como a gente tá com muita banana Tá ficando As bananas estão ficando belas Ele decidiu cortar umas bananas assim bem fininho E jogar no meio da massa Pra fazer uma coisa Diferente Então fica aí também Depois eu conto se ficou gostoso Essas bananas Se deu certo, não deu certo Qualquer coisa vocês fazem sem banana Mas a gente vai aplicar uma banana Duas no máximo Uma banana na massa Pra ter um recheio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto